Eu sempre pensei que eu fosse invisível, como uma pessoa de vidro, as pessoas olhavam pra mim e não enxergavam nada, até que eu encontrei uma força em mim que eu nem sabia que tinha. Foi assim, eu tinha oito anos quando eu decidi ser uma atriz famosa, mas tinha um problema, eu era muito, muito tímida, então eu achei que se eu fosse pra um concurso que tinha na minha escola, eu ia dar um jeito de acabar com a timidez. Então eu fui. E já tava tudo pronto, as roupas que eu ia usar, até pro concurso de banho, que pra mim não faz nem muito sentido, já que a gente era só criança. Mas enfim. Quando eu cheguei lá eu vi todas aquelas meninas bonitas, arrumadas. Como que eu ia competir com elas? Quem eu pensava que era? Com certeza eu não ia ganhar, mas eu já tava ali, então eu precisava continuar. Eu subi no palco, andei, olhei todas as pessoas, e pra mim, depois disso, mesmo não tendo ganhado, eu já era uma vencedora.